Brasil das Gerais está de volta, falando hoje sobre uma arte milenar, a contação de histórias. Sandra e Rosana, qualquer pessoa pode se tornar um contador de história? O que vocês acham? Por favor, Rosana. Qualquer pessoa, desde que faça o curso da letra... Se a peça propagando... Foi onde eu fiz, foi onde eu fiz. Mas, assim, qualquer pessoa, naturalmente, eu vou dar a resposta que o Mal Bataan diria. Mal Bataan foi um professor de matemática, Júlio César de Melis Souza, e foi um grande professor, um grande contador de histórias. Ele tem dezenas de livros publicados, inclusive O Homem que Calculava, que foi um livro fundamental para uma geração. Uma das melhores traduções da minha, 2001 à noite. Sim, das melhores traduções, é do Mal Bataan. Que é uma história que atravessa gerações, né? Nossa, milênios aí pelo mundo. E o Mal Bataan, ele escreveu um livro chamado A Arte de Ler e Contar Histórias, que na época ele fez esse livro dirigido aos professores. Nessa Bíblia, né? É, óbvio, é um parol, assim, até hoje. Temos outros livros hoje, mas esse ainda é uma referência importante. E o Mal Bataan dizia que contar histórias, todo mundo pode ser o contador de histórias. Desde que voluntária e expressamente, que é o termo que ele usa, a pessoa se dedique a pesquisar um bom repertório de contos, a aprender algumas técnicas para apresentar-se publicamente para que ele consiga... Que não é fácil, né? Você tem que dominar uma série de... Um auditório e de todas as idades, né? Pode ser um auditório infantil, pode ser um adolescente... Prender a atenção do adulto, da criança, de todas as idades. Exatamente, exatamente, Patrícia. Prender a atenção. Então, tem todas umas técnicas. E técnicas de voz, de projeção vocal, de articulação vocal. Enfim, tem uma série de técnicas, né? Tem um caminho das pedras que eu recomendo, que existem muitos mestres, e aqui em Belo Horizonte nós temos muitos deles, que as pessoas podem procurar e se preparar com eles, como nós fizemos. É isso aí. E aqui em Minas, isso que eu ia falar, você falou de Belo Horizonte, mas me parece que Minas tem uma tradição muito forte, né? De contação de histórias. Tanto que nós fizemos, eu até... Aqui eu trouxe para você... GTO? É, nós utilizamos, né? Ele emprestou, foi o filho dele, Mário Telles, para fazer essa capa. E o que acontece, é que eu falo que são os verdadeiros contadores de histórias, que são contadores de histórias, que não têm nem noção que são. Que nós vamos encontrar na nossa casa, o vizinho. São pessoas que nós reconhecemos eles enquanto contadores. Eles não se intitulam. Mestres da tradição. São os mestres. E aqui tem o CD, é um trabalho de pesquisa com o Vilmar de Oliveira, com o Carrinhos Ferreira. Aqui nós viajamos por oito cidades de Minas, ouvindo esses contadores de histórias. E aqui foram os contadores de histórias que nós escutamos aqui na periferia de BH. Ah, que bacana. Em vários bairros, onde estão os nossos contadores de histórias? E nessa época eu dava aula na rede pública, pedi para que as crianças, meus alunos, procurassem esses contadores de histórias. Foi interessante que muitas pessoas que não se sentiam valorizadas, elas começaram a perceber que elas eram detetoras de um conhecimento, de um saber, que é o saber popular. E aqui, você falou dessa questão da valorização, vocês acham que a profissão de contação de histórias já é devidamente reconhecida ou ainda falta, Lorena? Bom, eu acho que em alguns espaços, sim. Ainda tem preconceito ou não? É, preconceito no sentido de intolerância, acredito que não. Então, às vezes acontece da pessoa não conseguir compreender aquilo como uma profissão, no sentido profissional. Acha que é um hobby. Que é um hobby. Ou, às vezes, por exemplo, você, uma empresa, uma escola, te pede um orçamento e eles vão comentar, ah, tá caro, dá para fazer mais barato. Às vezes não tem essa dimensão do investimento. Do trabalho que dá. Do trabalho, né? Desse investimento que a gente tem profissional. E que vocês vivem disso, né? Isso. De construir, de criar o conto, de pensar aquela história, preparar o conto, né? Que a Gislaine, ela nos ensinou tão bem isso, né? A preparação do conto, a preparação do contador. Então, às vezes, eu me pego, assim, andando na rua, de repente eu paro, vejo, vamos supor, uma roupa. Eu falo, nossa, essa roupa é para aquela história. Então, assim, você vai entrando na atmosfera do conto, de certa situação, você vai vivendo aquilo, vai preparando, pensa uma música, compõe uma música e compra um instrumento e monta. Às vezes, monta cenário. Quer dizer, a gente tem várias fases, né? Eu não sei, as meninas, eu já passei por várias fases de ter figurino, não ter figurino, ter cenário, não ter cenário. Porque querer contar a história igual o seu Abel contava lá na roça. Então, tem que ver se eu quero contar igual uma princesa. Então, a gente passa por várias fases, tem muitos investimentos, investimento artístico, de criação artística. E, às vezes, isso não é muito bem compreendido. Eu acho que melhorou muito, porque no início, assim, o boom mesmo dos contadores de histórias acontece na década de 90, né? Nos grandes centros urbanos. Antes, um pouco antes. Na zona rural, eu acredito, assim, nas comunidades tradicionais, eu acho que isso nunca se perdeu. Nos centros urbanos, se perdeu, mas a gente consegue retomar isso. Então, naquele início, eu acho que era muito mais difícil. E a importância de se manter essa atividade como parte mesmo da nossa memória, da nossa tradição oral, né, Rosana? Acho que é importante a gente destacar isso aqui também. Sim, eu acho que é a questão da identidade de um povo, de uma gente, de uma família. Todas as famílias têm as suas histórias, né? As famílias têm história que é do bairro, tem história que é da aldeia, tem história que é da tribo, tem história da cidade. Belo Horizonte tem suas lendas urbanas. Isso tudo, o mineiro é conhecido como um povo muito contador de histórias. Ou seja, isso está na nossa raiz. Quando a gente sai do nosso estado e vai para outras cidades do Brasil, todos falam, ah, os meninos estão falando uma história aí para nós. Então, isso é identidade. Então, no mundo que nós vivemos, que é um mundo globalizado ao extremo, um mundo triste, às vezes violento, um mundo de muita individualidade, individualismos exacerbados, as histórias fazem esse resgate. Quando eu falo de resistência, é nesse sentido. Então, a história nos devolve o nosso lugar no mundo. Porque sem essa referência de raiz, de histórias, das memórias, das memórias afetivas, a gente é condenado a vagar pelo mundo. É, né? Sabe? Meio perdidão. E isso... A gente precisa dessas referências, né? Precisa. É por isso que quando a gente conta para criança, para adulto, qualquer idade, na mesma hora, você puxa a memória afetiva, porque sorte daquele que em algum momento teve alguém que com uma voz bem doce lhe contou uma história. Ah, isso fica para a vida toda, né? A gente nunca esquece. Hoje, infelizmente, a gente está chegando ao final do programa. Ah, não? A história está chegando ao final. Essa é a história de hoje. E eu queria que cada um de vocês, então, deixasse um convite para quem está em casa, se quiser deixar um telefone, um endereço aí num site, vocês fiquem à vontade. Vamos lá, Sandra. Ah, eu quero fazer um convite para todos, para o pessoal de casa. Sábado, nós estaremos na Biblioteca Infanto Juvenil, ali na Praça da Estação, às 11h30. Centro de Referência da Juventude. No Centro da Referência da Juventude. A programação está desde as 9h da manhã, lá no sábado. Eu, Vilmar, de Oliveira e o Carlinhos Ferreira, que são os músicos que vão acompanhar. E está todo mundo convidado. Lorena? Todo mundo está convidado. Bom, quero deixar um convite também. Todos sábados de... Todos não. Sábados, de 15 em 15 dias, eu e o Vinícius, que me acompanha com sombras e também instrumentos, músicas, nós estamos no Centro Espírita São Sebastião. É um terreiro que fica no Bairro Sagrada Família. E tem um blog também, Centro Espírita São Sebastião. Nós contamos histórias lá nessa casa, de 15 em 15 dias, aos sábados, a partir das 15h. E no dia 20 de abril, nós estaremos no encontro de contadores de histórias, que vai ter em Lavras, na Universidade Federal de Lavras. E nós estaremos lá também contando histórias. Então, Lavras e quem estiver lá... Minas Gerais, aí está todo mundo convidado. Rosana, quer deixar o endereço da Letria? Eu quero convidar para fazer uma oficina que eu vou dar, esse semestre em Belo Horizonte, essa oficina, só vou dar a ela, vai ser a única oportunidade. No dia 1º de abril, dia da mentira, vai ter uma oficina na Letria chamada... E o pescador, né? Que é o mentiroso. É o grande contador de histórias, né? Não, e eles falam que nós, contadores de histórias, somos mentirosos. Grandes pescadores. E aí eu digo que a gente, sim, a gente conta mentira, mas são mentiras que dizem verdade. Ah, então eu quero convidar... Os africanos falam que são um doce mentiroso, né? O contador de histórias é um doce mentiroso. Então eu quero convidar todo mundo para uma oficina, no dia 1º de abril, agora. As inscrições já estão abertas, é só ligar para a Letria. É a letria.com.br, é o nosso site. O telefone é 3296-7903. Quem for do interior é 31BH, aquela. E a oficina vai ser das 9 às 13. São 4 horas a aula, com apostila, certificado. E a oficina é intitulada A Verdade nos Contos de Sabedoria. Ah, que lindo. Então, querem encontrar a verdade? Pergunte-me como. Nossa, que poder, hein? É só fazer um pouco de recrutininha. É rápido? É, aqui nós temos o coletivo Encaixa, que conta histórias, Encaixas, todo segundo, domingo do mês, lá no Parque Municipal. Então, está todo mundo convidada. Lá no Gramadão do Parque Municipal, de 10 às 13. E, Alessandra, rapidíssimo, queria convidar também para o espetáculo lá na rua onde eu morava, no Sesc Paládio, no projeto Ouça e Cria e Recrio, dias 5, 6 e 7 de abril, agora, às 9h30 da manhã e às 2h30 da tarde. Todo mundo convidou. A nossa história de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que Isabela Vale, que hoje mandou uma pergunta aí que a gente fez sobre a importância dos livros, da contação de história para o estímulo à leitura. Pode vir aqui buscar os seus livros que você espalhe aí e estimule a leitura de quem tiver à sua volta. Muito obrigada também a você de casa e a gente encerra o programa, claro, com uma história da Alessandra. Amanhã eu estou de volta falando sobre orgulho gay. Conto com você. Um grande beijo. Olá, Alessandra. Hoje mais cedo, gente, quando eu estava vindo para cá, eu vi duas meninas brincando. E eu me lembrei de quando eu era uma criança, que eu tinha uma amiga, uma grande amiga. Ela era a minha melhor amiga, porque toda menina sempre tem uma melhor amiga. Quer dizer, eu tenho até hoje. E a minha melhor amiga se chamava Camila. A gente brincava demais, fazia tudo junto, tinha muita coisa em comum. É verdade. A gente também tinha as nossas diferenças. O tamanho, o jeito de andar, o modo de ver as coisas. Camila era uma menina de olhos verdes. E o pensamento de Camila, ele podia sim imaginar cores. Sabe quando a gente mistura o azul com o vermelho, que vira violeta? Era isso que ela gostava de fazer. E ela gostava também da pitangueira. O fruto, ela pegava, comia, cheirava. E a mãe ensinava. É vermelha, igual a maçã. E a menina sabia. Maçã era maior que pitanga. E o gosto também era diferente. E ela gostava das duas. E ela também gostava de, nas férias, tomar banho de mar. O pai avisava, cuidado, não vai no fundo. E a menina dos olhos verdes entrava na água sem medo de afundar. Para ela, a água tinha uma cor brilhante, fluorescente. Ela também gostava de visitar a avó, porque a avó contava muitas histórias. E foi lá na casa da avó que ela descobriu que as histórias também tinham cor. As que davam medo eram escuras e faziam o corpo tremer. As de amor, as de amor, eram cor de rosa de bolinhas amarelas. Foi lá na casa da avó também que ela descobriu que a tristeza tinha cor. Cor, sabor e nome. Lágrima. Mas isso, ó, era só para de vez em quando. Porque o que a menina gostava mesmo, gente, era de imaginar cores. Ela dava cores às coisas, às pessoas, aos sentimentos. Decidiu que a azul era a cor da felicidade. Ela era azul. A casa era azul, o cachorro era azul, o pai, a mãe, a avó. Até os sonhos eram azuis. A menina dos olhos verdes não podia ver, mas enxergava com os olhos do coração. Aê! Adorei, gente, parabéns. 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 Obrigado.